Música Então gente, o que eu ia falar? O seguinte, a Gangue do Ovo, ela existiu lá no CDA, né? Teve a história lá, só que ela acabou e ela vai começar de novo, entendeu? E o que que acabou terminando a Gangue do Ovo? Começou a entrar muita gente, começou a ficar gente que a gente não queria, mas como a gente não queria dar PD, foi ficando, entendeu? Isso em geral, tá? Não é ninguém específico não, coisa de RP, velho E aí dentro disso, deu ruim, agora que voltou e eu vou fazer no complexo, tá acontecendo a mesma coisa de novo E eu fico muito incomodado em tirar a pessoa, e aí a pessoa vai ficando, eita, essa moto aqui Que merda Eu fico muito incomodado em tirar a pessoa, entendeu? E aí vai entrando uma galera que às vezes eu não pensei em colocar, que eu tô com uma ideia da Gangue de zoeira, velho Não quero ficar com aquele negócio sério, não quero... Quero que entre a galera que é de boa, só a galera que é de verdade, entendeu? Se começar a entrar gente, começar a virar aquela anarquia de novo Gente que eu não tô afim Gente que eu vou ter que fazer o RP meio que por obrigação, velho Não vai ficar um negócio legal, entendeu? Mas não é ninguém específico, é só num... sei lá Se ficar desse jeito Aí fica chato Eu queria fazer um RP que eu acho que vai ser legal pra mim Pra galera que eu vou chamar Mas que eu convide, velho Entendeu? Esse negócio de ser autoconvido, eu acho chato demais É chato demais Meio que a galera vai entrando ali Ah, eu não sei Tem gente que eu não quero pôr Porque não é o momento agora, velho Simplesmente isso Você ser obrigado a colocar uma parada tão chata Nem até pra própria pessoa, ela saber que ela tá... Não porque... ah, sei lá, velho Eu sou meio desse jeito, rapaziada Então eu não sei o que eu vou fazer Eu não quero expulsar ninguém porque nem começou Entendeu? Eu só quero fazer de um jeito que seja legal pra mim Entendeu? Então a galera na cidade que tá aparecendo do nada aqui Aí que... Ai, vamos fazer uma zoeira Aí começa... Ah, não sei, velho Eu percebo muitas coisas, rapaziada Eu percebo muitas coisas Nem oficializou ainda, entendeu? Só isso Vambora Tu é muito fresco Não é nada, rapaziada Eu sei que tem uns que é muito criança Ainda não entende Eita Eita Vocês sabem a pegada que eu quero deixar a gangue? Igual aquele dia que a gente fez aquela missão Não, quinto Ai, velho Porra Porra Começamos bem já Opa Fala, meu filho Cara, bati meu carro ali, cara Quer preciso de ajuda pra arrumar ele? Bora, meu veículo tá ali na porta Vamos lá Bora Eu não falei nome de ninguém, viu, povo De tirar de gangue Eu só quero fazer outra Não vou tirar ninguém porque ninguém tá ainda Eu vou chamar... Eu só quero chamar outras pessoas Não vou tirar ninguém Você caprichou na batida, hein, meu filho Você tá louco, cara Tá louco